Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Eu quero te amar Azul é seu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Por tua intercessão Por tua intercessão Ó guarda a meus pais E a todos E a todos os meus irmãos E a todos os meus irmãos Mãezinha do céu Mãezinha do céu Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha